E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belhar e hoje estamos aí de novo com Warzy galera, vamos ver se agora eu consigo pegar alguma coisa nessa base militar aqui, vou fazer mais uma tentativa e agora tá de noite galera, vamos lá, eu vou tentar mais uma vez invadir essa base militar, vamos ver no que vai dar isso aí. Só que agora eu acho que tá tenso o negócio aqui, porque tá de noite cara, e de noite já viu né, vamos lá, vamos subir aqui naquele lugar que eu morri aquela vez lá, eu tô escutando barulho de zombie já, e vamos ver se tem algum item aqui galera, nossa ficou escuro de repente. Se tem algum item aqui naquele lugar que eu morri, eu tô escutando zombie, ó, tem um corpo aqui ó, tem uma caixa aqui, não tem nada. Vamos devagar, porque aqui o negócio é louco ó, tem um corpo aqui, e eu sou louco né, eu tô chegando perto desse corpo aqui, eu nem sei se é zombie, porque aqui os zombies levantam. Vamos ver aqui, vamos ver aqui, nossa como pode não ter nada cara, nesse helicóptero. Olha, não tem nada. Ou alguém já veio aqui e fez a rapa aqui né, limpou tudo. Tá, deixa pra lá então, vamos seguir pra outro. Ai ai ai. Tem um zombie ali cara. Espero que ele não me veja. Tá, bugou o bicho. Hahaha. Cara, o zombie tá dançando thriller ali ó. Deixa ele, vamos lá. Vamos tentar ver o que tem ali ó. Eu vou sair andando aqui. Aqui parece que não tem nada também. Tá, vamos pra lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, se dá pra entrar aqui. Parece que não, vamos descer aqui. Vou entrar aqui dentro, ó, tem um zombie ali. Vou tentar entrar dentro dessa casa aqui. Cara, andar de noite nisso aqui é tenso hein. Vamos ver aqui, não tem nada. Nossa velho. Tá meio quieto isso aqui ó. Vamos ver o que tem aqui dentro. Galera, o RZ tá meio abandonado ultimamente. Mas também os caras... Também... É... De player né, eu tô falando. Nossa. Tá meio abandonado de player porque... Praticamente nada que foi prometido foi feito. Como sempre. É... Eu tô achando falta dos veículos. Tô achando falta de animais na floresta. Que era pra ter e não tem. Nossa. Onde que eu vou agora? Eu vou tentar ir pra lá. Tem um zombie descendo ali. Deixa eu ver. Ali tá cheio, cara. Nossa. Não quero nem ver o que vai acontecer comigo aqui. Com certeza eu vou morrer, cara. Eu tô sem arma. Vamos passar aqui. Abaixadinho aqui. Pra ninguém ver a gente. Olha, tem um capacete ali. Aí. Vamos pôr ele já na cabeça aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos passar devagar perto desse maldito aqui. E eu vou pra lá, galera. Deixa eu ver. Tem um esquema aqui também. Ali tá cheio de zombies. É, vamos... Vamos vir pra cá. Eu percebi um som novo agora de noite. Deve ter feito alguma atualização. É o som de lobo, cara. Tô escutando lobo. Ai, tá vindo pra cá? Não. Vamos lá. Eu não sei se dá pra você... Se dá pra você encontrar lobo na floresta ainda. Mas eu acho que foi feita uma atualização aí que teve som de lobo. E ainda não sei todas as atualizações que foram feitas aqui novas no game. Mas, pelo jeito, teve aí várias coisas novas. Vamos subir aqui? Tô escutando o zombie. Vixe, cara. Eu não quero nem ver. Deve ter algum maldito aqui. Tá lá em cima, cara. Parece que quer me pegar, velho. Eu vou sair daqui. Olha isso, velho. Tá bugado isso aqui. Só pode. Tá, vamos lá. Vamos pra aquele lado lá, ó. Pode ser que eu ache ali, ó. Eu vou entrar ali. Pode ser que eu ache alguma coisa interessante. Vamos devagar, né? Porque esses malditos aqui... Pra me pegar... É dois pulos. E eu vi também que agora acrescentaram a árvore de skills. Você pode ir lá e ganhar experiências aí matando zombies. Só que... Eu preciso de uma arma, né? Vamos procurar uma arma. Vou vir aqui, ó. Espero que não tenha nenhum zombie aqui, cara. Se não, eu tô ferrado. Tá, vamos vir pra cá. Eu vou entrar ali dentro, ó. Vamos ver se eu consigo... Achar alguma coisa interessante ali pra mim. Tô escutando zombie. Eu acho que é aqui dentro que esse maldito tá. Espero que eu não dê de cara com ele, né? Nossa, tá ali, cara. Acho melhor eu nem ir lá. Eu vou subir aqui, ó. E eu vou ver o que tem aqui em cima. Olha o céu, que louco, cara. Vamos subir aqui. O jogo tá melhorando, galera. Devagar. Devagarzíssimo. Como uma tartaruga. Mas tá melhorando. Tá ficando legal. E... Como eu já falei, ele é divertido de se jogar. Só que... Não chega nem aos pés aí de DayZ, né, cara? No gênero, DayZ é o melhor. Vamos lá. Eu tô achando que esse zombie me viu, cara. Ah lá, sabia. Maldito, velho. Eu vou aproveitar e vou descer lá embaixo. Já vou entrar aqui dentro. Vou ver se tem alguma coisa já. Nada. Nossa, escutei... Nossa, tem outro ali, cara. Agora eu tô ferrado. Nossa. Agora eu tô muito ferrado. Vamos correr? Nossa, cara. O que eu vou fazer sem arma? Vamos ver. Podia achar uma arma aqui. Um martelo ou alguma coisa do tipo. Nossa, tem dois atrás de mim. Vixe, ficou escuro de repente. Engraçado é que tem luz. Mas não tá iluminando nada. Vamos vazar aqui, cara. Vamos sair correndo nesse lugar aqui. Com um zombie atrás e tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Uma lanterna. Ai. Me pegou, cara. Eu tô... Eu tô... Eu tô ferrado. Nossa. Levantou mais um ali. Nossa, cara. Eu vou tentar correr deles. Nossa, eu entro aqui e fica muito escuro esse lugar. Nossa, mais dois zombies de frente comigo. Eu nem vou olhar pra trás, né? Deve tá... Deve tá forrado atrás de mim. Outro de frente. Ixi, acho que eu tô morto, galera. Acho que eu tô morto. Isso que eu tô achando esquisito, cara. Os zombies não é pra correr mais aqui, gente. Nossa, vai, 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 vai. Deixa eu ver. Vixi, eles tão passando não sei por onde ali. Vamos correr, vamos correr. Eu vou tentar ir pro mato aqui. Estão atrás de mim ainda, cara. Nossa. Quero ligar a lanterna e não tô conseguindo. Vamos lá. Pelo menos eu consegui achar uma lanterna, cara. Agora eu não sei como eu vou despistar eles. Esse que é o meu maior problema agora. Vamos ver se eu... Se eu consigo chegar em algum lugar. Consegui despistar eles. Eles não tão mais atrás de mim. Deixa eu ver. Beleza. Vamos ligar a lanterna aqui. Só que o problema da lanterna, galera, é... É ligar ela... Ah, dá pra desligar, ó. E chamar a player. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Tá. Tem uma cidade ali em cima. Estação de água. Eu vou tentar ir pra lá, galera. A hora que eu chegar lá, eu volto. Beleza? Vamos lá, então. Bom, pessoal. A gente chegou aqui. Eu tive que matar um zombie aqui já. Vamos lá. Nossa, já tinha um aqui no meio do mato, velho. Mas beleza. E é ali em cima, ó. Deixa eu desligar a lanterna aqui. Eu acho que esse zombie tava perseguindo alguém e ele pegou e parou ali. Tem outro maldito ali, ó. Eu vou tentar matar ele, galera. Eu vou tentar matar ele. Preciso chamar a atenção dele. Aí, vem. Vem que eu vou dar uma lanternada na sua cara. Vem. Vem. Toma. 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 Ai. Beleza, galera. Consegui. Beleza. Pelo menos agora eu tenho uma lanterninha, né? Vamos ver o que tem nessa casa aqui, ó. Nossa. Tem zombie, né? Isso. Ó, tem um ali que tá... Entrou na terra. Vamos tentar evitar ele. Ou eu vou matar. Mas eu tenho que chamar só ele, cara. Tem que vir só ele. Se ele não vir, eu vou... Tem uma arma ali. Beleza, galera. Conseguimos pegar uma arma, água e o que que é isso? Alimento. Nossa, que sorte, cara. Pelo menos agora eu tenho uma arma, água e um pouco de alimento. Nossa, passou um caminhão aqui agora. Fez um barulho. Aí, chamei a atenção dele. Vem. Toma, 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 toma. Vai, vai, morre, morre. Morreu. Beleza. Vamos ver o que tem naquela outra casa ali. Está tenso aqui, galera. Tem mais uma arma, galera. Beleza. Consegui pegar aqui. Tem zumbi ali fora. O que que tem aqui? Aqui não tem nada. Vamos lá, que eu vou tentar chegar até na... Aqui está forrado dos zumbis, né? Eu vou tentar chegar até ali em cima. Vamos ver o que tem ali. Vamos lá, vamos com cuidado, galera. Está tenso isso aqui, cara. Tem muito zumbi aqui, ó. E eu estou sozinho, né? Esse que é o problema. Está cheio de corpo para o chão. Com certeza vai levantar, né? Esses malditos aí. Olha lá. Tem um ali. Vamos lá, vamos com cuidado aqui, ó. E eu vou ver se dá para entrar naquela casinha ali, ó. Eu acho que não. Mas beleza. Eu não sei se é uma boa ideia eu subir ali em cima. Tem um zumbi ali, eu vou tentar matar ele. Aí, vem. Vem. Toma. Toma. Toma, toma. Eu acho que eu chamei a atenção de outros. Putz, ferrou, galera. Ferrou. Vamos correr. Eu não sei se eu atiro neles. Acho que eu vou atirar, galera. Eu vou atirar na lanterna. Aí, atirei. Beleza. Vamos pegar aqui. Mais dinheiro. Aí. Está vindo outro. Agora vai vir o mundo inteiro de zumbi aqui, né? Esse aqui eu vou tentar ir na... E na lanterna. E na lanterna. Vai. Morre. Morre, praga. Morre. Beleza. Morreu. Não tem nada. Beleza, galera. Consegui. Só que eu vi subir um monte de zumbis ali pra cima, ó. Eu vou ter que... Dar um jeito de... De ver o que tem ali dentro, cara. Eu quero ver o que tem ali. Vamos lá. Se vir um só por vez, está bom. Tem um aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Tem zumbi aqui dentro? Acho que não. Eu acho que não tem nada aqui, cara. Eu vou matar aquele zumbi ali, ó. Aí, vem. Vem e toma. Toma. Ai. Maldito. Beleza. Já era. Consegui matar o maluco aqui. Vamos ver meus itens que eu peguei aqui. Beleza, galera. Estou bem na fita, hein. Estou bem na fita. Estou com uma arma aqui. Estou com uma outra 12 ali de cano cerrado. Vamos tentar entrar aqui agora. Cadê? Ah, está ali, ó. Vem. Toma. Toma. Nossa, velho. Aí, morreu. Eu vou tentar subir ali. Espero que não venha o mundo de zumbis em cima de mim. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui em cima. Acredito eu que não tenha muita coisa, não. Mas eu vou tentar levar. Olha aquilo ali, cara. Eu vou tentar levar. Ah, tem um item aqui, ó. O que é isso? É comida. Beleza. O saquinho de... De salgadinho aí. É, acho que agora não tem mais nada. É, tem um taco de beisebol, cara. É isso mesmo que eu queria. Beleza. É... Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui com o Warzy. É... Esse aqui foi um episódio à noite. Não sei se vai ficar muito bom o vídeo, porque fica muito escuro. É... Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um gostei. Se gostaram muito, favoritem o vídeo, galera. E se inscrevam no canal. Deixo um enorme abraço. Fiquem em paz. Fui!